E aí galera do YouTube, beleza? Player Lost na área e gente vem trazendo uma excelente notícia. Como vocês já viram aí no título, finalmente o canal está de volta. Eu consegui, depois de mais de 5 meses aí, lutando, tentando, todo tipo de recurso possível, eu consegui que o YouTube verificasse novamente aquele vídeo, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, é só assistir o último vídeo, vai estar aparecendo um cardzinho aqui em cima, que eu expliquei a situação que o canal estava, por isso que eu não estava postando vídeo. E eu tinha prometido que no mês seguinte eu ia voltar com o canal, porque eu achei que ia voltar, mas infelizmente não foi da forma que eu pensei que seria e demorou muito mais. Mas enfim, hoje dia 9 de novembro, voltou ao normal, consegui. Eles verificaram o vídeo novamente e viram que não tinha nada daquilo que eles me acusaram. Infelizmente, né, o que passou não tem como reverter, ficamos esse tempo aí mesmo perdido aí, mas tá bom, só de já ter voltado, já estou feliz demais. Aqui, ó, para quem quiser ver, olha lá, a notificação aqui, ó, bem aqui, ó. Contestação aceita. Bom, então, vitória para o nosso canal e aguardem, gente, que eu vou trazer muito vídeo novo, tem muita novidade para mostrar para vocês, principalmente sobre o volante caseiro, que eu já estava para trazer muita coisa antes de acontecer isso e aí deu esse problema, infelizmente atrapalhou nossos planos todos aqui. Mas aguardem que agora eu só vou estar preparando os vídeos para ir postando bastante novidade pela frente, tá, gente? Então, agradeço a todos que tiveram a paciência de aguardar aí o retorno do canal. Estamos de volta e muita novidade agora para frente. Então é isso aí, galera. Falou, até o próximo vídeo e fui!